Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiamos E oramos a Deus Deus ouve e responde Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiamos E oramos a Deus Deus ouve e responde E vai Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai 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 Eu quero ver só vocês aí, Marcos Para aí, para aí Vai dar tudo Na frase Vai dar tudo Se a gente A nossa Vai dar Vai dar tudo certo Vai dar tudo Se a gente Colocar A nossa Afeição Vai dar tudo Certo Já deu Já deu tudo Certo Já deu tudo Certo Porque a gente Colocou A nossa Afeição E deu tudo Certo Já deu tudo Certo Já deu tudo Certo Porque a gente Colocou A nossa Afeição E deu tudo E deu tudo Certo Amém Amém Amém, irmão Que Deus abençoe E as palmas O Senhor Canta Cinco mil Cinco mil